Depois de ter um dejejum digno de um rei, chega a hora de você ter um almoço à altura de um príncipe. Na segunda refeição do dia, você também precisa escolher com sabedoria o que vai comer. Vou então dividir seu prato, 50% vegetais cruz. 30% alimentos que contêm carboidrato, que são alimentos que vão dar energia para o seu dia a dia. Os carboidratos são alimentos como a batata, o arroz integral, ou a mandioca, ou o cará, ou o iame, ou a mandioquinha. Então você tem que escolher um tipo de carboidrato. Dos 20%, você pode estar colocando um tipo de proteína. No caso, você pode usar um tipo de leguminosa, que são os feijões, o grão de bico, a lentilha. Ou usar outro tipo de proteína, como a castanha do Pará, ou castanha de caju, ou semente de chia, ou quinoa. Ou fazer um assado com soja, uma almôndega. Então você tem que ter essa variedade de carboidratos, proteínas, e alimentos que são reguladores, como vegetais e legumes. Comece sua refeição apreciando os vegetais cruz. Você tem que comer essa alada primeiro, porque ela vai fortalecer o seu sistema imunológico. Ou seja, quando você come alimentos cozidos antes dos cruz, você tem a leucocitose digestiva. Então a pessoa, quando come alimentos cruz primeiro, ela não tem essa reação, essa resposta inflamatória no seu sistema imunológico. Então você fica menos suscetível a ter algum tipo de doença. O vegetais cruz antes dos cozidos, ele vai acabar te dando saciedade e ajudando na digestão também. Evite ingerir líquidos durante as refeições, mastigue bem os alimentos e tenha horários fixos para se alimentar. O ideal é consumir os alimentos sempre no mesmo horário, que você já vai ter a concentração de ácidos gástricos no horário que você já está acostumado a realizar suas refeições. Você vai facilitar a digestão. Se a pessoa não come no horário, a tendência é aumentar essa acidez do estômago e causar gastrite, úlceras. Porque como vai aumentar a acidez do estômago, você pode estar machucando a mucosa do seu estômago. De manhã, coma como um rei. À tarde, coma como um príncipe. Lembrando que à noite, você vai comer como um plebeu.